Fala aí, mis e fios! Bem-vindos à análise do patch 4.14. Fala aí, mis e fios! Bem-vindos mais uma vez a mais uma análise do patch que trouxe para nós o Gnar. Tá aparecendo aí na tela um gameplay dele pra você poder entender um pouquinho mais se você até agora não se entendeu com ele. A skin Miss Fortune Fliperama e a skin Red Cale também estão liberadas para compra. Você pode dar uma olhada no spotlight dela clicando, de ambas clicando aí na sua tela. Vamos dar uma olhadinha agora nas mudanças feitas para campeões. Antes de mais nada, como eu falei, temos a adição de Gnar. Cork, em breve, até agora nenhuma mudança, porém já sabemos que ele tá na lista. Vamos dar uma olhadinha depois. Gragas. O seu E, a partir de agora, se desloca sempre na distância máxima. Você não controla a distância que ele vai dar a barrigada, mas ele para no primeiro alvo que ele atingir. Não vai fazer muita diferença. Caminhar na fenda. Mais um nerf no caçadinho. Eles sempre tentando balancear caçadinho. Tem muito tempo que a gente não vê ele fora de um patch com alguma atualização, seja de nerf ou buff. Nerfaram bastante o cooldown, ou seja, a mobilidade e capacidade de roaming dele ainda vai estar bem mais baixa do que antes. Porém, caçadinho continua sendo alguém muito poderoso e o burst damage dele é muito alto. Pode afetar um pouquinho no competitivo, não tanto assim, porque na verdade é capaz da gente ver o que acontece sempre. Eles começam a nerfar ele, aí eventualmente ele some. E quando eles consertam um pouquinho os nerfs, já que eles não conseguem ajeitar o kit dele, ele volta com tudo. Kale. Só ajeitaram um bug, que ela estava recebendo 2.2 de velocidade e agora está com 2.5 de velocidade por nível. Eles vão reverter isso. É um pequeno buff, mas nada demais. Vamos lá. Cognomel teve as partículas atualizadas no E dele. Estão muito mais bonitas. E o artilharia viva continua mais um nerf dele, seguido daquele último patch, para 100%. Ele deixa de ser viável, não. Ele continua sendo extremamente viável, só que o R dele agora tem um pouquinho menos de dano. É um jeito de diminuir um pouco aqueles snipes que ele dava. Lulu, caprichos. Dica flutuante agora foi corrigida. Não muda nada. Vamos lá. Malkai. Malkai, para quem não sabe, está completamente forte. Eu venho falando isso há uns 2, 3 patches já. A vida dele do avanço retorcido. O dano base foi diminuído. Foi um nerf bem necessário. Ele estava dando muito dano para uma skill que é, tecnicamente, um CC. O multiplicador também diminui. Tá, tranquilo. Foi um nerfzinho bem merecido para o Malkai. Ele não deixa de ser viável em nenhuma forma. A única coisa mais complicada agora é que o Turbilhão Vingativo, você precisa segurar um pouquinho o dedo e saber quando usar. Ou seja, você, como todas as outras skills, toda vez eles fazem isso, eles limitam um tempo correto e você vai ter que segurar o dedo para quando rolar teamfight. 10 segundos é mais que tempo suficiente para uma teamfight. Então também não se estressem com isso. Ele continua muito viável. Morgana. No patch anterior, eles diminuíram os ratios dela e transformaram ela escalonando por level. Aqui, tudo o que eles estão fazendo é dar uma ajeitadinha nos ratios. Na base do dano, que ainda estava bem alto, por exemplo, no escudo. O early game dela agora foi bem mais nerfado do que antes. Ela não está tão forte. Continua sendo um suporte muito, muito efetivo, também como uma maga. Tudo o que eles fizeram, foi o que eu falei, diminuíram o poder de early game dela. Dando um básico também, mágico base, também diminuiu o do ultimate. O que estava acontecendo antes era que Grilhões da Alma, a partir do momento que Morgana pegava level 6, você via ela dando all win. Então eles querem que você tenha uma noção melhor de quando der isso all win ou não. A partir de agora, você tem menos dano para poder ajudar a finalizar ali. E outra coisa que estava acontecendo muito com o Morgana na var de suporte, é que quando ela dava esse all win no level 6, normalmente ela que saia com a kill. Porque o dano base dela estava muito alto no Grilhões da Alma. Diminuíram o dano de ataque base da Orianna para complicar um pouquinho a vida dela na mid. Não muita coisa. É um nerf mais para early game do que para qualquer outra coisa. É para poder dar aquela chance de quem está jogando contra ela também ter a chance de farm. Porque ela com os auto ataques dela escalonando por causa da passiva fica muito forte. Sem contar que a partir do momento que ela pega a Kálice ou Gota, ela consegue ter uma dominância na linha muito grande devido a capacidade de farm dela. Rengar. Ele agora tem mais alcance de visão enquanto está em um arbusto com a cabeça de Kha'Zix. É algo muito raro de acontecer, mas é uma parada bacana. Furor da caçada. Aumentaram o alcance para as pessoas terem aquele negócio do counterplay que eu sempre falo para vocês. Isso aqui adiciona mais counterplay porque ainda não estava sendo o suficiente. E também aumentaram um pouquinho o tempo de recarga no early mid game porque ele estava pegando muita kill. No early mid game o que estava acontecendo é Rengar pegou 6, ele dá o furor da caçada, ele vai dar aquele roaming na mid, ele vai dar aquele roaming na top e ele vai sair dali com o kill. Eles estão diminuindo um pouquinho o snowball dele. É bem interessante, não deixa de ser viável, mas está justo. Vamos lá. Poder irrestrito, corrigindo um bug que esfera as negras. Do poder irrestrito ainda causavam danos a alvos. É um nerfzinho. É uma correção de bug, mas acaba sendo um nerfzinho. Nada muito importante. Esfolar. Isso aqui estava acontecendo bastante. Às vezes você dava o esfolar para a direção para trás ou para frente, o que quer que seja a sua direção, e os inimigos não se movimentavam porque eles já estavam fazendo outra movimentação. Isso aqui é um pequeno buff e é um bugzinho que estava incomodando muito para quem joga de trash support. Ritual Arcano. Eles agora... Ele antes escalonava com a redução do tempo de recarga. Ou seja, você podia, se você tinha 40% do tempo de recarga, você podia spamar Ritual Arcano muito facilmente. A partir de agora é um tempo fixo em 0.6. É parecido com o que fizeram no delay entre um stealth e outro do Kha'Zix. Também não deixa de ser viável. É apenas para a pessoa realmente não abusar daquilo. Ser uma skill sensata. Zed. Marca final. Marca fatal. Eu sempre confundo com final. Quando o Zed usa sua marca fatal, ele avança a sua retaguarda. A mesma coisa estava acontecendo com o Talon. Quando o Talon pulava para o alvo, ele estava caindo à frente. Não. Esse tipo de campeão, esse tipo de assassino, ele tem que cair exatamente atrás do alvo. Isso é um buffzinho sagaz no Zed. E eu já tenho visto bastante a galera do competitivo treinando com ele de novo para poder trazer ele mais uma vez para o cenário competitivo. Zed agora ignora a colisão com unidades quando marca fatal e estiver ativo em um alvo. Ou seja, ele além de ter a movimentação muito rápida, a partir de agora ele também deixa de ficar travado no minion quando ele ultra outra pessoa. Isso aqui que está acontecendo é um buff bem significativo no Zed, por mais que não pareça. E a gente vai ver muito, muito, muito ele no competitivo a partir de agora. Como este patch não tem nenhuma mudança em itemização, vamos dar uma olhadinha agora direto na correção de bugs. Corrigiram um bug em que o relógio do jogo ocasionalmente ficava fora de sincronia. Ah, isso, exatamente, olha só. Há um tempo atrás, os minions, os buffs azul e vermelho estavam aparecendo adiantadamente. Ou seja, na verdade era um bug do relógio, que estava fora de sincronia e não como a gente havia pensado nada relacionado à animação do próximo mapa. As sentinelas cor-de-rosa voltaram a ser cor-de-rosa. Elas estavam ficando meio roxas. Escudo do relicário e seus aprimoramentos deixam de executar torres do Heimendimmer, assim como os espectros do Iori e Zayra aconteceram na última atualização. Isso aqui é um nerfzinho contra o Heimendimmer, quando você joga contra o Heimer. Mas também é algo justo, já que os espectros do Iori e as plantas da Zayra também não eram executados mais. O salto de Queen agora não exibe um monte de texto esquisito. Tá, quem joga com ela? Alvejar um alvo com o que? Bomba Relógio de Zillion não quebra mais o efeito de seus escudos de feitiço. Estava acontecendo um bug que quando ele alvejava alguém com a Bomba Relógio, ele estava quebrando o escudo, seja o Black Shield ou o Shield da Janna, ou o que quer que seja. Isso aqui acabou sendo um tipo de nerf, mas Zillion também continua sendo muito forte, não muda porcaria nenhuma de modo total. Vamos dar uma olhadinha agora nas outras mudanças que aconteceram. Sagoam pós-partida. Os botões pós-partida foram atualizados. Esses botões estão sendo atualizados já com relação ao novo client que vai entrar e também ao novo mapa, para ficar mais bonitinho. Isso é algo que tinha entrado na atualização passada, mas só agora está sendo avisado. Comportamento de jogador. A partir de agora, quando você entra na sua partida e você vai invitar seus amigos, você também tem indicações de pessoas para poder invitar. Sejam pessoas que jogaram com você anteriormente ou amigos que jogam com você durante algum tempo. Eles já ficam ali naquela lista indicada para facilitar um pouquinho. Restrições de chat. Vamos lá. O sistema de registro no chat agora está mais preciso com o seu primeiro conjunto de restrições. Ou seja, quando você for levar aquele banal, seria o warning, que é você ter o chat mutado durante X jogos. A partir de agora, as primeiras restrições vão ser bem mais severas no intuito de educar os jogadores. Eu acho isso ótimo e, na verdade, a gente tem que estar na espera da atualização do tribunal, que é algo que também está a caminho. Velocidade do... Espera aí. Moda espectador em partidas personalizadas. Aumentaram o número de vagas de 2 para 4. De modo geral, para você que joga na sua casa, isso não afeta porra nenhuma, mas para a galera que faz os torneios competitivos, etc., isso é extremamente vantajoso. Velocidade do atualizador. O League of Legends agora está instalando 15% mais rápido do que estava antes e as atualizações estão 7% mais rápidas. Por quê? Eles estão preparando já esse atualizador para a entrada da nova versão do client e também, como muitos arquivos antigos que estavam de bobeira no client estão sendo removidos, assim como o pan do Media Booster, etc., ele vai ter muito menos arquivo e ele está indo muito mais rápido, já que a partir de agora a Riot começa a usar uma tecnologia própria para realizar essa parte do client. Motor sonoro. Aqui, uma das coisas que eu estava falando, eles moveram 700 MB de arquivos obsoletos de áudio, ou seja, você tinha dentro do jogo 700 MB ali de bobeira, agora você pode voltar a baixar suas coisas tranquilo, que você voltou a ter um espacinho no HD. Localização, aqui embaixo. Vamos lá. Ultimate do Shinzau agora se chama Varredura Crescente, ao invés de Golpe Crescente. É porque realmente ele varre o chão com a porra da lança. A habilidade W de Elise, em forma de aranha, foi alterada de Deslizamento Frenético para Frenes e Aracnid. Convenhamos, Deslizamento Frenético não fazia o menor sentido. A skin da Lux também teve seu nome alterado. Ao invés de Lux, gatuna feiticeira, Lux Ladra Arcana ficou realmente bem melhor. E as runas oferecem um acúmulo progressivo de atributos conforme o seu nível de campeão. Agora são runas escaláveis e não escalonáveis. Bom, galerinha, ficamos por aqui. Quem curtiu, dá aquele joinha. Se não curtiu, pode dar o pra baixo. Comenta aí embaixo qualquer dúvida que ficou. E compartilha o vídeo com os amigos. A gente se vê numa próxima e eu fui! E aí Obrigado.